Música 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 Não cravo cá, não cravo, não, cravo. Não tem oração, vamos fazer sozinhos, não é forte, não é forte. Olhar no balas, vem, eu canto. Só o amor pode curar o amor. Não cravo, canto em oração. A barça é a porra, você lancha os dedos, olha o bagel. Vamos ver se society. Ó senhor, pedimos os seriously ao confetão, Levando em sobrenata do chão Já vê que chão! Ele é o Senhor, não foi igual No céu, na vida, espera melhor Eu gosto do Salvador, ele é o chão Até que o pecado me possui um espaço Não se acerte esse homem Que há de vencer o alto É preciso lutar Resultando feiras de maria E damos os direitos e bondade Essa é a tua É o nome do Pai Amém, justiça e paz